Abertura Gol 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 América Tá no meio, vem bola pro capitão Bateu pro gol Kevin Proteção feita ali pelo Kevin De pé direito ele bota na frente pro Diogo Bola sobra do outro lado, cruzamento rasteiro Apastou Agora é tudo que você quer A batata vem bola pra dentro da área, jogadores se movimentam ali dentro Bola perigosa, se esticou todo o jogador do América Mineiro para fazer o corte Cante Kevin Faz a inversão, traz a bola pra ponta direita, recebe o Diogo Bola levantada na frente, subiu de cabeça pra fazer o corte e a zaga Matou do peito, sobrou pra canter Bola aberta pra ponta esquina do bolão pro Watson Trabalha no meio campo, boa bola Matheus Henrique abatida por um gol de defesa do gol E começa com Kevin Faz a inversão, atravessa o gol Outras alterações, cruzamento Recebe o Diogo Bate na bola com categoria, enfiou na frente, bola enviada no comando de ataque ali América Mais um lançamento cumprido Música Falou curtinho né, pro Lucas Gabriel, vai pro Kevin Boa invenção da jogada Música 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 Boa bola aqui atrás pro time do América Vai cair na frente, boa bola aqui Música 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 Completa o América, Botafogo vai chegando com o Liberato, quase que passa da linha da bola, acabou perdendo. Mais a pinta, rola um pouco mais atrás. Chegou bem, chegou bem. Fez o corte, sai jogando pelo meio, se vira ali. O chefinho procurou o Gabriel Tigrão, a bola não chega. Sai do Kevin, 33 minutos, põe a bola por dentro, recebe, tenta fazer. Vou jogar com o Matheus Henrique, rola pro Kevin, vem o Kevin, abre. Tá curto, bola pro Kevin, boa tabela. Tocado, rio. Zoom. Devolve aqui no meio campo, Kevin. Tocado, rio. Coelho, Kevin pelo meio. Não consegue recuperar a quebra da América, vem, contra-ataque do Coelho. Tocado, rio. Júlio. Júlio por dentro, recebe ali o Kelvin. Júlio por dentro. Júlio por dentro, recebe ali o Kelvin. Júlio por dentro, recebe ali o kel Stellar. Júlio por dentro, recebe ali o Kelvin. Júlio por dentro, recebe aqui no枝. Tanque para fora. Júlio por dentro, recebe ali o PV. E sai jogando por dentro, recebe ali o oatas corredsud into a diagnosis postulou. E o finalmente elimino o Flore. E aí Sucre aqui no forma. Tocado o Saint-T":